Pô, Ju, você já tem de ir embora? Já sim, seu Francisco, já deu o meu horário Mas você não pode sair agora essa hora não, você tem que fazer alguma coisa pra mim que eu tenho que mandar Nada disso, já deu meu horário, eu vou embora, quer lá saber que o senhor vai mandar ou não vai mandar Não, meu filho, nem vem pra cá que não tem, não é eu, hein Eu não posso estar sozinho porque tem minhas coisas pra fazer E você é a única pessoa que tá aí em casa, mas eu Então tem que providenciar tudo direitinho, antes de você ir embora E o que é que tem a ver com o senhor vai ficar sozinho? Quem deixou o senhor sozinho foi sua mulher e sua filha, não é eu não, não tem obrigação de ficar com o senhor não Elas duas que tem que ter juízo pra não deixar o senhor sozinho, né? Mas se elas duas não tá ligando, tá nem aí, o senhor acha que eu vou tá? Eu, hein, não mesmo Tá acabado de beber minha água aqui, eu vou embora Mas não pode ir que você já não faz tanta coisa por um dia Não Não, faço não, é o senhor que faz É o senhor que lava, passa, atura desaforo, lava banheiro, faz comida, olha a criança e ainda quer que eu cuide de idoso É o senhor que faz isso tudo, né? Eu não Eu, hein Eu estou sozinho, quero saber como é que vai ficar essa situação minha Oi, o que tá acontecendo aí? Vocês dois Tá acontecendo aí Como é? Você tá empurrando meu marido, Jô? Seu Francisco, você não tem juízo não dizer que vai empurrar o senhor, seu Francisco Daqui do meu lugar eu não saí Olha, Jô, você tem cuidado, porque ele, você sabe que ele já é idoso, ele não tá aguentando levar empurrão não, viu? Ô, dona Lúcia, eu não empurrei seu marido não, tá? Eu, hein, povo complicado Vem empurrar eu, pô Vem, vem empurrar eu Sem comentários Pra você ver o que você pega Você pega o empurrão, tô bem, papai Ele porque já tá vendo, ele tem coragem de empurrar, mas eu tenho Eu não empurrei seu marido, não tenho nem juízo pra isso Agora vocês que não tem de deixar o idoso sozinho Ele tá dizendo que você empurrar, você acha que ele ia mentir, Jô? Igual a senhora Ele não é mentira, não Igual a senhora, dois mentirosos Pensa aí de dois idosos Mentiroso É vocês dois Mentiroso Olha Deixa eu ir, toma vergonha Toma vergonha a senhora Me respeite Se a senhora quer respeito, a senhora primeiro me respeita Deixa eu ir, que eu não quero mais nem graça Olha, deixa eu cuidar E ir embora, senão eu vou perder meu ônibus Tchau 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 Tchau